E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um Reconstruindo Equipes. Hoje nós estamos aqui na Lazio Ládio da Itália. É o seguinte, senhoras e senhores, eu quero convidar a vocês que são novos aqui no canal já pra se inscrever, pra compartilhar, clica no sininho pra receber as notificações. Estamos chegando nos últimos Reconstruindo do FIFA 21, mas vem aí o FIFA 22 com muita novidade e muito reconstruindo, com novos times também, então se prepara que vem muita coisa legal pela frente. A gente tá então na Lazio da Itália, que tem um valor de clube de 370 milhões de dólares e uma verba pra transferência de 44 milhões aí de dólares. As expectativas são altas, né? Tentar aí ir bem no campeonato nacional e médio ali no continental e na exposição de marca. É um time que é bicampeão italiano e sete vezes campeão da Copa, mas que nunca venceu uma competição europeia que não seja uma Supercopa. Eles venceram duas Supercopas, mas nunca ganharam uma Europa League nem uma Champions League. Como eles jogaram a Supercopa, eu não sei. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos nessa pra esse time romano aqui da Lazio, pra gente tentar reconstruir, fazer com que eles voltem aos títulos nacionais. E quem sabe que eles ganhem mais títulos internacionais, só que um título mais, sei lá, velho, difícil, né? Porque Supercopa é um jogo só, pelo que eu sei. Vamos lá, vamos ver. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu quero convidar a você, que quer ficar por dentro de todas as novidades do seu time de coração, seu jogador, sua liga preferida, pra baixar o melhor aplicativo do mundo do futebol, o OneFootball. Link na descrição, 100% de graça. E além de tudo isso, você também assiste ao vivo, na palma da sua mão e de graça, o Campeonato Alemão. Isso mesmo, de Bairro de Munique, de Lewandowski, o Borussia Dortmund do Holland. Então, chega lá, link na descrição, você vai estar me ajudando bastante se baixar por esse link. E com certeza você vai aproveitar bastante, porque o aplicativo é sensacional. OneFootball, fica a dica. Muito bem, então, galera, já estamos aqui com o elenco Bianco Celeste, da Lazio. Um time que tem jogadores de muita qualidade em algumas posições e que em outras tem uns jogadores bem duvidosos, digamos assim, tá? Esse é o time titular da nossa equipe. A gente tem o Cracaços, tiro imóvel aí, craque da seleção também, lá no nosso ataque. Temos o Correia, que tava emprestado, mas é lógico que o primeiro ato que eu fiz foi cancelar esse empréstimo do Correia, que tava lá na Internacional. Vale, volta pro time, meu amigo, você vai ter espaço sim com a gente por aqui. Milinkovic Savic, Luiz Alberto, Lucas Leiva, a Serb e Reina também são grandes destaques, além do Lazari ali pelo lado direito. Aí a gente tem aqui alguns nomes também que são até relativamente conhecidos. A gente tem aqui o Stracocha, que é um bom goleiro, o zagueiro brasileiro Luiz Felipe também. Temos aqui o Escalante, o Cataldi, então tem alguns jogadores mais conhecidos, tá, galera? Mas, como eu disse, o time é bem desbalanceado. A gente tem jogador com 87, que é o Imóvel, o Savic, o Luiz Alberto. Mas, em compensação, a gente não tem um time 100% acima dos 80% no time titular, né? Então, vocês tão vendo que a gente tem alguns nomes aqui que já deixam um pouco a desejar. E a Lazio, ela tem também um grande problema. É um time muito envelhecido, então tem muito jogador idoso aqui. Até por isso, a nossa lista de transferências está gigantesca, tá, galera? Todo esse pessoal aqui foi colocado na lista de transferências. A gente vai tentar dar uma saída bem grande aí no time, pra também tentar fazer um caixa bacana. Já que, inicialmente, o nosso orçamento é só, entre aspas, né, porque é uma grana boa, de 63 milhões de euros. Pra repor aqui no nosso time, nós já enviamos olheiros aqui. Um tá na Itália, um na Alemanha, um na Inglaterra, outro tá indo pra Espanha. E um vai ficar livre, pra eles procurarem principalmente jogadores que atuem como zagueiros, alas e volantes aqui pro time. Eu cheguei nessas conclusões junto com a galera que tava acompanhando ao vivo a gravação lá na Boia, tá? Então, se você quiser participar das gravações do modo carreira jogador, do modo carreira treinador, do reconstruindo, e de todas as outras séries que estão rolando no FIFA 21 e que vão rolar no FIFA 22 e no EFootball também, chega lá na minha Boia, o link tá na descrição, é de graça, e ao assistir as lives, você ainda acumula pontos na lojinha. Você pode trocar por Pix, pode trocar por PS5, por Xbox Series S, basta você criar sua continha lá, logando com seu Facebook ou com sua conta do Google mesmo. Você chega lá e tem lives todos os dias, das 15 às 22, a gente tá se divertindo lá, tá zoando e tá gravando também, né? Tem que trabalhar também às vezes, né, Oziel? Então, minha gente, chega junto lá, tá? Você é meu convidado especial. Diz assim, vi pelo reconstruído, Oziel. Vale lembrar que a gente precisa montar um time bem competitivo a curto prazo, porque a diretoria já espera que o time classifique pra Champions League e chegue na semifinal da Copa da Itália. Além disso, nós estamos na Europa League e a expectativa da diretoria é vencer a competição. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos pra essa nossa primeira janela de transferências e vamos ver o que nos aguarda de surpresa nesse reconstruído a Lazio logo de cara. Muito bem, meus amigos, estamos chegando no final da janela. Nós tivemos algumas saídas aqui, a venda do Anderson, o empréstimo do Moro e do Sweets. A gente vendeu também o Lucas Leiva pro PSG, aproveitando que ele ainda tá aí um pouco bom, né? Porque ele vai cair um pouco de overall, já é mais idoso, né? 25 milhões, vai vendendo bem, vendendo bem. A gente tem um cai cedo, caindo cedo no time também, foi embora logo. Fui pro Atlético Bilbao por 15,500. O Pratite saiu por 5,500. E a gente tem pra fechar o Radu indo pro Real Madrid por 6,500. Com todas essas negociações fechadas, a gente sobe o nosso orçamento pra quase 140 milhões de euros. Agora dá pra fazer um estragozinho, né? Vamos às compras. Primeiro reforço fechado, rapaziada, trata-se do brasileiro Bruno Guimarães. Ele chega pra nossa equipe pela bagatela de 37 milhões de euros e vai ser o nosso novo meio campo. A gente tava precisando de uma peça de reposição pro Lucas, né? Mas não para por aí, a gente fecha com mais um reforço pro time, que consta nada menos que fofanar, beleza? Mais uma contratação interessante pra nossa equipe. Jogador aí de 19 anos, custou mais caro. Esse aí foi 43 milhões, veio do Leicester, mas é um zagueiro pra agora e pro futuro também. Vamos ver então se o time com esses reforços vai dar conta de fazer uma boa Europa League. Nós temos um grupo com o Olympique de Marseille, Galatasaray e Lokomotiv Moscou. Vamos ver como a LiveZill vai se comportar nesse primeiro momento aqui também de temporada. Principalmente sabendo que também tivemos rivais que se reforçaram bastante. Ou que perderam jogadores. Porque o Colibali da Napoli foi pro Manchester, né? O Skriniar foi pro Real Madrid e o Coco foi pro PSG. Então, no geral, acho que os times italianos mais venderam do que compraram, pelo que a gente tá vendo. Então, vamos lá então, com o time já bem modificado, simulado até o meio da temporada. Muito bem, meus amigos, chegamos nós aqui ao meio dessa nossa primeira temporada. Vamos dar uma conferida então como é que foi a movimentação e o retrospecto da Lazio até aqui. Na briga pelo campeonato italiano, a gente não teve um destaque tão grande. A Juventus é líder isolada com 49. Nós estamos a 7 ou 8 pontos de distância. Tamo na briga, né? Mas não tá tão bonita assim a situação, não. Já na Europa League, o time vem dominando, hein? Foram 16 pontos com 5 vitórias e 1 empate na fase de grupos. E nós passamos tranquilos aí pras 16 avos de final que vão ser contra o Feyenoord. Vamos ver se a gente vai conseguir dar conta. Já na janela de transferência, o time foi bem tímido. Não teve nenhuma venda de jogador, pelo menos por enquanto. Só que o que acontece é que nós economizamos uma grana na primeira janela. Então, a gente vai usar esses 48 milhões agora. E esse valor foi usado pra investir na joia do Barcelona Ansu Fati. Ele não estava mais com muito interesse em jogar por lá. E fecha com a gente por 36 milhões de euros pra ser o novo jogador da gente. Claro, é lógico que a gente se aproveitou da crise que vive o Barcelona. Vive um drama o Barcelona, né? A gente foi lá e aproveitou e trouxe o Fati pra ser o nosso novo meio campo titular ali pelo lado esquerdo. Apesar do valor alto da contratação, isso não foi suficiente pra gente entrar entre os mais caros. O primeiro foi o Jimenez indo pro PSG. E o segundo, o Valverde indo pro Liverpool. E o terceiro, o Richarlison Pombo, trocando de clube mais uma vez na Inglaterra e indo pro Arsenal. Vamos ver então do que esses caras serão capazes de fazer na segunda parte da primeira temporada. A gente tem aí chances reais de título na Europa League. E tamo indo aí na briga pelo campeonato italiano. Vamos ver no que vai dar. Bem, amigos, chegamos aqui no final dessa primeira temporada e a Lazio conseguiu garantir aquela famosa vaguinha na Champions. Conseguimos, a Juventus foi campeã aí, nacional com 89 pontos. A gente termina com 78. Foi uma boa campanha, uma ótima classificação. A gente garante vaga na próxima Liga dos Campeões com essa terceira colocação de Liga aqui na primeira temporada. Já na Copa, nós tivemos o Sassuolo sendo campeão da competição. Onde a Lazio acabou caindo nas oitavas de final pro Torino, meu. Então a gente passou vergonha só na Copa, né? E na Europa League, rapaziada, é o seguinte. Nós passamos ali nos 16 alvos pelo Feyenoord 2x0 no agregado. Nas oitavas eliminamos o Entais Frankfurt por 2x0. Nas quartas de final, 3x1 pra cima do Ajax. E na semifinal, 3x2 pra cima do Sevilla. Portanto, vamos lá. Porque agora a gente vai ter final de Europa League já na primeira temporada enfrentando o atual campeão da competição, né? O vídeo é real. Vamos ver no que vai dar. Tá valendo a taça. Dia de final de UEFA Europa League. Você é o nosso convidado. A bola já rola. E você vai acompanhar o fundo aqui na EA4. Final de final. Você é o nosso convidado. A bola já rola. A bola já rola. Vamos lá, né? Tá aí o time deles. O vídeo é real. Vem com Rulli, Jorge, Moreno, Horta, Parejo, Coquelin, Schultz, Stupman, Blind, Albiol, Rulli, Pena. Terei pena deles não, viu, bicho? A gente vai ter que ir pra ganhar. Vamos lá. Final da Europa League, rapaziada. Eis, então, a nossa Lazio na primeira temporada surpreendendo, hein? Vamos ver se a gente vai cometer o crime. Lazari. Vamos. Vamos, caramba. 1x0 na finalíssima da Europa League com ele. Tiro imóvel. Eu tô falando que o homem é embaçado, velho. 1x0, hein? Belo gol, belo gol. Com a jogada do Lazari que eu tanto critiquei, né, velho? Que eu tanto critiquei. Boa defesa do Sacocha aqui. Ele traz. Abre. Vamos. Pegou o Rulli. O imóvel é muito móvel nesse time, hein, velho? Impressionante. Tá sempre recebendo bola ali. E sempre perigoso. Grande defesa ali do Rulli. Churquiz. Cruzou. E o gol dos caras. O time é perigoso, velho. O time deles é perigoso. Empata o jogo. Fim de Real aos 35. E nós temos uma final agora totalmente aberta, né? É tudo igual. É, meu gente. Fim de primeiro tempo. A torcida já pressiona. Já acusa pipocamento. Mas vamos com calma, torcida. Vamos ver. Ainda temos jogo. Ainda temos jogo. O time tá bem no jogo, só que tomou aquele golzinho bobo, né? Fica com o Corrêa. Chama. Chama. Bolão. Vai, Lazari. Vira herói, garoto. O renegado. Aquele que eu cheguei e falei. Esse vai ficar, mas vai sair. Chega. Dá uma assistência na final. E faz o gol que bota a gente na frente do placar. Fala dele, Oziel. Fala mais. Lazari. O Lazari mete mais um para Lazio. E nós temos 2x1. Com uma assistência sensacional do Milinkovic e Savic também, né? Que passe. E belo gol. E Mobi, que bolão. Corrêa. Tá lá dentro. 3x1 para Lazio com o Corrêa. Para botar a gente na frente. E com vantagem nessa finalíssima de Europa League. A Lazio vai rumo ao seu título europeu, senhoras e senhores. Assistência do Imóvel. O Corrêa apareceu bem demais para tirar do goleiro com categoria e fazer o terceiro. Não, mano. Chegaram. E fizeram. A gente perdeu a bola onde não podia, né? Perdemos a bola onde não podia. Diminui. A torcida da Lazio não tem 10 minutos de paz, pô. Tentou direto. E o Stracocha fica com ela. Calma, senhores. Mente fria e cabeça de gelo que tá vindo a taça, hein? Fim de papo. Quem duvidou estava maluco. A equipe da Lazio vence a Real Sociedad e é campeã da UEFA Europa League. Respeita, meus amigos. E bem, meus amigos, depois dessa vitória, vamos conferir então no fim aqui da temporada como é que vão ficar os destaques. Nós temos aqui o Imóvel sendo o artilheiro da competição da Série A. Foi 20 gols aí pra ele. Ele tem até um jogo a menos, então ele devia ser o primeiro, né? No lugar do Caputu. Mas beleza. Nas assistências, o Correa foi o líder ali. Valeu a pena ter trazido de volta e ter dado esse voto de confiança, né? Já na Europa League, a gente teve como destaque o Imóvel com 7 gols aparecendo ali na lista em quinto. E nas assistências, o Milim Kovic Savic marcou presença, mas bem mais atrás ali nesse primeiro. Fechamos a primeira temporada com o melhor do time sendo o Imóvel com 89. Depois a gente tem o Savic com 88. O Stracocha e o Luiz Alberto vêm com 87. Depois aqui o Fufaná, Bruno Guimarães e o Correa com 84. Como vocês podem ver, a evolução é gritante na maioria dos jogadores. Tem jogador ganhando 6 aqui do time estular. E a gente tem como artilheiro dessa primeira temporada o Imóvel, que já é esperado que ele seja o artilheiro daqui pra frente, tá? 29 gols. Depois a gente tem o Luiz Alberto com 18 e o Correa com 14. Além do Savic e do Fátio com 10. O Fátio que foi bem até nessa meia temporada dele. Nas assistências, a gente vai tendo o Correa em primeiro, depois o Luiz Alberto. E em terceiro, Guimarães e o Imóvel, beleza? Vamos fechando assim, então, essa primeira temporada com esse time estular aqui e com a diretoria bem feliz, tá? Porque a gente consegue bater o Objetivo Continental e o Nacional, um dos dois, a gente conseguiu chegar também. Então, meus amigos, a segunda temporada me empolga bastante. Vamos ver no que vai dar, então, segundo ano aqui de Lásio. É isso aí, senhoras e senhores. Já estamos aqui na segunda temporada de Lásio. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte. Nosso time ainda não tá com aquela moral toda. Ainda não tão dando todas as fichas na Lásio, não, velho. Na pré-temporada, por exemplo, a gente só teve o Manchester United ali de um time um pouco mais competitivo, né? Não foi uma pré-temporada com times tão fortes. Só que a visão é do time ir pra fora, tá? Porque pra dentro a diretoria tá pedindo aqui título de Copa, título de Liga e chegar na final da Champions. Diretoria, calma, pô, calma. Esse aqui é o nosso grupo da Champions pra segunda temporada. A gente vai ter o Dortmund como grande favorito. Vai ter o Slavia Praga e vai ter o Dinamo de Kiev também na disputa. Mas pra tentar reforçar o nosso time, nós tivemos disponibilizados 196 milhões de euros pro segundo ano. Lógico que esse valor aqui já engloba também algumas vendas. São elas, o Minala que foi pro Espanhol por 3 milhões. A gente tem o Lukaku também saindo por 6. Uma venda bem alta aqui do Marucit, que era um jogador que não era tão utilizado saindo pra Atalanta por 17. A gente tem também aqui o Akpro indo pro Valencia por 8. Uma venda do Alecã é por 1 milhão. E também tem essa saída aqui do Fares pro Sassolo por 6 milhões. Então é uma renovação completa pra esse elenco da gente, hein, pessoal? A gente vai dar uma reforçada principalmente nos reservas. Então vamos às compras. Começamos trazendo o Kangin Lee. Jogador aqui pra Lásio. A gente paga pelo atacante aí do Valencia. 17 milhões e 400 mil, como eu disse, é um jogador para o elenco, né, pro banco. Pra ser um reserva interessante ali pro imóvel. 20 anos e muito ainda a evoluir. O segundo nome que chega pro time é um cara que vai brigar, esse daí sim, bastante pela titularidade. A gente fecha com o brasileiro Antony, ex-Ajax. Custou 70 milhões aos nossos cofres. Ele chega pra brigar por vaga com o Lázari, que também vem se consolidando. Mas eu tenho certeza que o Antony chega com tudo pra brigar pela posição. Já o nosso terceiro e último reforço, esse não chega pra brigar por nada, não. É titular absolutíssimo do time. Nós temos a chegada agora do zagueiraço uruguaio José Maria Jiménez. Ele tava atuando pelo PSG há um tempo, não vinha sendo tão utilizado. A gente vai lá e compra ele por 78 milhões de euros. Uma bagatela altíssima pra ele ser o dono da nossa zaga, reforçando ainda mais o nosso elenco. Mas acredite se quiser, né, com essa chegada multimilionária a gente conseguiu entrar no top 3, tá? O Kimmich foi o mais caro por 140 milhões indo pro Manchester City. Em segundo ao A, indo pro Barcelona por 82. E em terceiro nós temos o Merino indo pra equipe do Bayern de Munique por 80. Porém, eu estou muito feliz com o time que nós conseguimos montar aqui. Eu acho que a gente vai ter um elenco extremamente competitivo pra disputar a Champions League. Esse é o nosso time titular e como vocês podem ver, tem gente boa em praticamente todas as posições. E principalmente, gente que está em evolução. O time reserva também ainda não está pronto, né, não está perfeito. Mas também é um time que dá sim pra enjoar bastante os adversários fortes também. Então, vamos ver como é que vai se comportar essa Lazio na segunda temporada. Vamos simular a primeira parte e ver como é que a Lazio vai sair. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aqui no meio dessa segunda temporada com a apresentação. É isso aí, cara. A única contratação feita pela Lazio nessa janela foi a chegada do jogador aí, Moriba. O Moriba veio do Leipzig. Ele aceitou vir por 11 milhões de euros, tá certo? Um jogador de 19 anos. Ele era praticamente a única posição que faltava pra gente fechar o nosso time reserva, como vocês podem ver aí. Time reserva agora na casa dos 75, alguns jogadores um pouco melhores, outros mais piores, né. Mas já está com um nível bacana, está aceitável. O time de Tulek está evoluindo absurdamente, como vocês estão vendo. Nós temos dois noventinhas já sendo alcançados aí. O Milinkovic, Savic e o Immobile. E tem gente chegando lá, né. O Luiz Alberto, o Stracocha, o Corrêa está no caminho também. Então, vamos ver que esse time ainda tem muito potencial. O Jimenez também. Mas os adversários estão chegando também. O Tabsouba foi pro Chelsea, sendo a contratação mais cara. O Calrêa de Leone veio aqui pra Juventus também da Itália. E o Gaiá indo pra equipe do Chelsea também. O Chelsea parece ser o time que mais vai se reforçando. Mas eu acho que no nosso caso, aqueles reforços da primeira janela já foram suficientes pra fazer um timaço. E como vocês podem ver, isso está sendo respondido em campo. Onde nós estamos brigando pelo título italiano agora sim. Quatro pontos de vantagem pra Inter. Mas a gente está no cangote deles aí com o Milan, tentando puxar esse escudeto. E na Liga dos Campeões, a gente tem a Lazio passando em primeiro do grupo, tá? Importantíssimo aí esse resultado invicto por enquanto. 16 pontos. E a gente consegue 5 vitórias e 1 empate. O Dóximo passa em segundo. Nas oitavas de final, a gente vai estar pegando a equipe do Atlético de Madrid. Então, vem jogão pela frente. E por falar em jogão, meus amigos. A gente teve aí a final da Supercopa da UEFA. E acabamos sendo derrotados pelo campeão da Champions da última temporada, Liverpool, beleza? Espero que a gente esteja nessa competição no próximo ano também, né? Vamos ver. É o seguinte, chegou a hora de testar esse time nessa reta final de segunda temporada. O time já está muito forte. Vamos ver se ele vai ser capaz de arrastar o troféu tão importante que é pra Lazio da Liga dos Campeões. Nunca foi campeão europeu de uma competição desse tipo, né? Eu já disse pra você, eu expliquei a história. Então, vamos ver se a gente consegue nessa segunda temporada. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos chegando no final da temporada 2. E é o seguinte, nós temos finalíssima de Copa pela frente, hein? A Lazio passou dessa vez aí. Não vergonha mais de fase. 3x0 contra o Parma nas oitavas. Depois passamos pela Internacional e já nas quartas 2x0. Passamos pela Sampdoria fora de casa dos gols marcados, né? Aí foi sofrida a semifinal, hein? Mas na final a gente vai estar pegando a Juventus de Turim aí pra defender aí o título. Vamos ver se a gente consegue então o nosso primeiro título nacional com a equipe da Lazio. Nós teremos aí a perda do Antony pra essa partida. Só que como vocês sabem, o time da gente tá muito completinho, né? E aí a gente tem o Lazzarri que tá com uma ótima qualidade ali também pra ser esse nosso titular. Então vamos ver. É Juventus e Lazio valendo taça da Copa da Itália e tem título pra Lazio. Com dois gols de tiro imóvel, a equipe da Juventus diminui com o Morata e a gente vence, portanto, meus amigos. O nosso segundo título nesse reconstruindo e o primeiro título nacional. Nós temos então a Lazio vencendo a Copa da Itália. Mas peraí, a Lazio conquista a dobradinha? Como assim? Dois troféus pra Lazio? O que que tá acontecendo aqui, meus amigos? Pois é. É que a Lazio também foi campeã da Série A time, minha gente. Tá aí a taça ao lado do Imóvel e sim, nessa segunda temporada pintou a dobradinha. Nós tivemos 87 pontos pra Lazio e o time romano vence com 6 de diferença aí pra Internacional de Milão. E a gente teve terceiro, a Juventus vindo aí na terceira colocação, fechando o G4 a gente teve o Napoli, beleza? Então é isso, dobradinha italiana na segunda temporada, será que pode ficar melhor? É claro que pode, rapaziada, porque a Lazio vai em busca da sua tríplice coroa, isso mesmo que você ouviu. Teremos final de Liga dos Campeões. E de forma surpreendente, cara, nós teremos Lester e Lazio na final da Champions. Eu juro pra vocês que não é aquele Lester que a gente montou no nosso modo carreira não, tá? Eu não mexi do time não. A Lazio passou nas oitavas de final pelo Atlético de Madrid com uma certa facilidade, 3x0 no placar agregado. Nas quartas de final foi muito sofrido, aí sim. A gente venceu fora 2x1 e perdeu em casa 1x0, passamos pelo Real Madrid nos gols marcados fora. Na semifinal a gente volta a sofrer muito e do mesmo jeito, passando pelos gols marcados fora, a gente passa pelo Manchester City também, 2x2 no agregado. Então a gente usou bastante esse critério de desempate que nem existe mais na nova temporada da Champions, né? Ainda bem que ainda existia por aqui. Na finalíssima a gente vai estar pegando os ingleses dos Foxxers, vamos ver no que vai dar. Mas antes da gente jogar, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou esse timaço aqui da Lazio, galera. Na primeira colocação como melhor jogador nós tivemos ele, Chiro Imobili, 92 de overall pro garotinho de 32 anos. Depois a gente tem o Emílin Kovic Savic com 90. Bruno Guimarães e o Luiz Alberto batendo 89 e evoluindo ainda, principalmente o Bruno, né? E a gente tem o Stracocha com 88 ao lado do Fofaná e do Raul Jimenez. Com 87 vem o Fátio que infelizmente se lesionou na última partida do campeonato, zicado demais, não vai poder jogar essa final de Champions. Nós temos aí o Luiz Felipe e o Correia também chegando com 86. Na artilharia do clube dessa temporada o Imobili simplesmente brincou. 42 fucking gols na conta do italiano. Depois a gente tem o Fátio com 18, o Correia com 14, o Savic com 11 ao lado do Antônio por aqui. Nas assistências o Savic é o líder ao lado do Luiz Alberto, depois vem o Correia e o Fátio em terceiro. Nos destaques individuais, galera, nós tivemos aqui na Liga dos Campeões o destaque do Ansu Fátio com 6 gols marcados e o Imobili com 5 na lista. Nas assistências em 15º ali aparece o Correia, né? Com 3 passes. Já na Série A não tem nem muita surpresa, o Imobili artilheiro aí isoladaço dessa vez aí com 29 gols. Impressionante a temporada do Imobili. Nas assistências a gente tem o Luiz Alberto na terceira colocação aparecendo, mas tem o Savic marcando presença e o Fátio também. Na Copa o Imobili foi vice-artilheiro, né? O Donnarumma do Brecha, que não é o goleiro, foi o líder ali, a gente ficou em segundo. E o Correia foi vice-líder em assistências aí também. Logicamente nós batemos todos os objetivos da diretoria, dessa vez a diretoria saiu muito feliz, né? Então foram dois anos bem bacanas na Lazio com títulos e com satisfação da torcida e dos nossos diretores também. Um reconstruído muito bacana, velho. A gente teve no total, inclusive, números excelentes, né? 120 jogos, 83 vitórias, 25 empates e apenas 12 derrotas, com 225 gols marcados e 95 gols sofridos. Pra você ter uma noção, a pior derrota da gente nesses dois anos foi um 2x0. Então a gente não teve nenhum jogo que a gente tomou mais de dois gols de diferença, beleza? Pra fechar com chave de ouro agora é só uma final de Champions, né? Então vem comigo e vamos nessa. E é isso aí, minha gente. Leicester City e Lazio. Como o Leicester chegou aqui, eu não faço ideia. Eu acho que foi o legado do Oziola, né, pô? Lá vamos nós então, hein? É a chance da Lazio conquistar a sua primeira Champions e é contra um time que a gente conhece muito bem, né? Então vamos respeitar que a gente sabe do que os caras são capazes, bicho. Tá valendo, rola lá a pelota. Lembrando que esse time aqui, pessoal, praticamente foi montado pelo chat, hein? Vamos ver então que os malucos são capazes. Dispara, garoto. Boa. Bora, Corrêa. Nossa, Corrêa. Misericórdia. Primeira grande chance, hein? Mas o Corrêa fez isso aí. Aí é duro. Bora, Savic. Que bolão, Savic. Pro Antony. Botou na frente o garoto. Lá vem o Brazuca. Meu Deus do céu, velho. Que finalização é essa, minha gente? Segunda grande chance da gente, porque os caras estão finalizando mal demais na cara do gol, bicho. É final, time. Não pode se dar ao luxo de perder essas chances, não. Corrêa. Pro Imobili. Ensina, Imobili. Tirou o goleiro. Só vai dando o Lázio. Meu medo é esse. Bora, goleirão. Que é isso, professor? Ah, vem ele pegar aqui na bola pro Imobili. Girou. Agora é pra fazer, hein? Agora é pra fazer, Luiz Alberto. Aí sim, meus amigos. Na quarta chance, hein? Na quarta chance. A Lázio aproveita só. Vai dando o Lázio. Estamos fazendo uma bela final de Champions até aqui. E o Luiz Alberto, que é jogador raiz. Capitão desde o início. Faz 1x0. A torcida tá em choque ali, literalmente. Não sei o que tá acontecendo com o rapaz ali. Assistência de time imobili. Finalização de Luiz Alberto. Gol da Lázio. Ih, mas eles vão respondendo. Fufaná do céu, velho. Salvou a nossa pele, Fufaná, cara. Que aí é jogador deles, né? Vai, passa, passa, passa. Bora, Bruno Guimarães. Pra fechar. É o Sergei. É o Savic. É o Savic. Acabou. Aí sim, rapaz. Acabou, senhoras e senhores. A Lázio vai fazendo história. Vencendo a Europa League. Agora a Champions League, meus amigos. Tracocha vai à loucura. Invade o campo. O nosso treinador, o Sarri. E a gente vai fazendo história aqui na Champions. Joga lá do Corrêa deixada. E o Savic fazendo gol. Sendo muito importante os jogadores originais aqui da Lázio, né? Nessa final de Champions. Impressionante como eles foram os grandes destaques aí do time. Nessa final. Acaba, acaba, juizão. Acaba, juizão, né? Terminou, senhoras e senhores. A Lázio vence a sua primeira Liga dos Campeões. E assim a gente fecha o nosso reconstruído com chave de ouro. Com 2x0 na grande final contra a equipe do Leicester. Com gols de Luiz Alberto e Melenkovich Savic. Valeram a taça da Champions. Esse aí é merecido demais. Tiro Imobili. O super craque. Pra mim, o melhor jogador do time. E aí nós temos ele, nosso capitão em camisa 10, desde o início da nossa saga por aqui na Itália. Levanta a taça. Luiz Alberto é campeão da Champions. Pra não deixar dúvidas, senhoras e senhores. Quero lembrar vocês que esse vídeo aqui foi gravado praticamente 100% lá na Boia. Então me segue lá pra você estar acompanhando as lives. Inclusive no momento que esse vídeo está indo ao ar, deve estar rolando live lá na Boia. Então já chega lá depois de terminar, tá? Pra você vir participar, beleza galera? Lembrando também que o meu Instagram tá na descrição. A gente vai ter uma votação por lá em breve pra decidir em qual time nós vamos fazer o próximo Reconstruindo. E claro também, se inscreve aí no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo, deixa aquele like se vocês curtiram o nosso Reconstruindo a Lazo, beleza? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço. Confere os dois vídeos que vão te estar passando aí também, se você quiser nos cards. Tamo junto, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho